Você está buscando uma forma natural de auxiliar no seu emagrecimento e melhorar sua saúde ao mesmo tempo? Então você precisa conhecer este chá poderoso que eu vou te ensinar agora. Uma combinação perfeita de canela, cravo, chá preto, hibisco e alecrim. Fica comigo até o final e descubra como essa mistura pode ajudar a acelerar o seu metabolismo e queimar gordura de forma saudável. Preparado para transformar sua rotina com apenas alguns ingredientes? Vamos direto ao que interessa. Os ingredientes. Separe dois paus de canela, seis cravos, uma colher de sobremesa de chá preto, uma colher de sobremesa de hibisco e uma colher de sobremesa de alecrim. Cada um desses ingredientes tem um papel fundamental nessa fórmula emagrecedora. A canela, por exemplo, ajuda a acelerar o metabolismo. O cravo auxilia na digestão. O chá preto é um excelente termogênico natural. O hibisco combate a retenção de líquidos. E o alecrim é ótimo para desintoxicar o organismo. Agora vamos preparar. Coloque 400 ml de água para ferver. Quando a água começar a borbulhar, desligue o fogo e adicione todos os ingredientes na panela. Tampe e deixe a infusão descansar por 15 minutos. Isso é super importante para que cada ingrediente libere suas propriedades de forma eficaz. Enquanto isso, me conta. Você já sabia que esses ingredientes juntos têm esse poder todo? Aproveita e deixa nos comentários se você já experimentou algum chá para emagrecer antes. Depois que o chá estiver descansado e estiver morno, coe a infusão e transfira para uma garrafa ou jarra. Em seguida, complete com mais 1.6 litros de água potável, totalizando 2 litros. Essa quantidade é ideal para você ir tomando ao longo do dia, mantendo o corpo hidratado e ativando o seu metabolismo. Agora vamos ao que realmente importa. Por que esse chá vai te ajudar a emagrecer? A canela e o chá preto são dois termogênicos naturais. Ou seja, eles aceleram o metabolismo e ajudam o corpo a queimar mais calorias. O hibisco atua na retenção de líquidos, reduzindo o inchaço, enquanto o alecrim tem um efeito detox, eliminando toxinas que podem dificultar a perda de peso. É um combo perfeito para quem busca emagrecimento de forma natural e equilibrada. E aí, pronto para incluir esse chá poderoso na sua rotina e acelerar seus resultados? Lembrando que ele não substitui uma alimentação saudável e exercícios físicos, mas pode ser um empurrãozinho que você precisava para alcançar seu objetivo. Se você testar, me conta nos comentários como está se sentindo depois de alguns dias tomando chá. E se você conhece alguém que também está nessa jornada de emagrecimento, compartilhe essa receita. Vamos juntos nesse caminho de bem-estar e saúde. Até o próximo vídeo e não se esqueça, seu corpo merece esse cuidado especial!